E dados do Observatório de Segurança Pública apontam que em 2023, quase 8 mil crianças e adolescentes de até 17 anos foram vítimas de crimes contra a dignidade sexual em Minas Gerais. Só nesta semana, o jornalismo da Band noticiou três casos. Num deles, uma criança de 9 anos avisou a mãe dela que estava sendo abusada pelo padrasto. Ela escreveu uma cartinha. Os sinais podem ser como um pedido de socorro, uma expressão muitas vezes silenciosa de que algo está errado na vida de uma criança ou adolescente. É importante percebermos marcas no corpo, é importante percebermos se tem fissura nas partes íntimas, se tem corrimento. Quando a gente pensa em crianças que estão já na escola, elas têm uma diminuição na nota, elas começam a ficar mais isoladas, comportamentos inadequados. Se é uma criança que é comunicativa, ela começa a ficar mais reprimida. Observar esses sinais é extremamente importante, mas este não é o único cuidado a ser tomado. Dados da Polícia Civil mostram que 80% dos casos de abuso e violência contra crianças e adolescentes acontecem dentro do ambiente familiar. E muitas vezes as vítimas são coagidas pelos agressores a não mudarem de comportamento. Por isso, a informação faz toda a diferença. Porque a criança sente medo de contar, ela não fala nada, ela continua muitas vezes até coabitando com o agressor, indo na casa desse agressor como se nada estivesse acontecendo, porque às vezes ela é coagida. Então a gente tem muitos casos que a criança também é desacreditada, desestimulada a contar. Nos últimos dias, alguns casos chamaram a atenção. Em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, uma menina de 9 anos escreveu uma carta para a mãe contando que estava sendo abusada sexualmente pelo padrasto, de 25 anos. Ele foi preso no começo do mês. Já em Ribeirão das Neves, na Grande Bergar, um pastor de 59 anos é acusado de importunação sexual e estupro de vulnerável. Segundo a polícia, a prisão preventiva dele foi necessária porque ele pretendia fugir do país. Ao menos três vítimas foram identificadas, uma delas de apenas 17 anos. Dados do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública mostram que, no ano passado, Minas Gerais registrou quase 3 mil casos de crimes contra a dignidade sexual de crianças que têm entre 0 e 11 anos. Já entre os adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, foram quase 4.700 vítimas. A gente sempre orienta que se faça denúncia. Por onde? Através do Disque 100, procurando a unidade policial mais próxima da casa. Se, por exemplo, o professor está observando que a criança está com uma mudança de comportamento ou com algum sinal físico de que possa estar sendo violentada, de que procure talvez então o conselho tutelar. Quando a gente ensina, quando a gente educa, a gente pode fazer um tratamento de forma precoce. Por quê? Se eu oriento para o meu filho, quando eu ensino para ele sobre a importância de proteger o seu corpo, porque é uma parte íntima que ninguém pode tocar, então essa criança e esse adolescente, eles precisam ter essa orientação para que eles não fiquem em situações de vulnerabilidade, vivenciando violência sem poder falar.